Olá você da RedeTV, ligado nesta programação. Eu sou Mirla Miranda e este é o Amazônia S.A., o seu encontro com sucesso para todo o estado de Rondônia. Obrigada por estar ligado na gente. Esse programa é feito com muito carinho pela equipe da Agência S.A. Comunicação e Negócios. E hoje a gente reservou matérias muito especiais, como a nossa visita à Versátile. Também a Expedição Interoceânica, que reuniu rondonienses, acriano, gente do Brasil inteiro. Então você vai saber da quarta expedição. E muito mais neste programa muito especial para você. Tudo isso para você e muito mais em 18 segundos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto